Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição. o usuário vai te atingir! o usuário vem te atingindo! Oh no seu serviço é um кв Ты sentiu pra você, meu Deus. tem um bom humor de uma empresa, pegou um filme que não perdeu, tem um bom humor para você. Não tem um filme que não perdeu. Tem um filme que deve ter um filme, mas não tem uma única beleza. e fature muito os tibakões. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão de pegar, incluindo sistema de Blackjack, roleta, gol game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas cães. Novo jogo CoinFlip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibakblackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Este é o mais novo servidor de tibia do momento. Bem-vindo ao Phoenix OT. Um servidor OpenPVP e com mapa global totalmente atualizado, contando com a mais nova versão 12.86 e HostBR. Conta com o sistema de forge e tiers totalmente funcional. Novos bosses e runas, eventos personalizados e muito mais. Venha conferir. Acesse o site e comece a jogar agora mesmo. Nossa, Fê, é bom. É que vai dar perumbras e mudabra, mano. É isso? É, eu não entendo nem, mano. Ele tá fazendo uma quest. Levou! Eu fui mudar o negócio na live e morri. Ô, Luli. Ajuda pra matar o frango aqui, mano. É, mano. Ah, não. Mata esse frango. É da Araxha, gente. Ah, matei já. Os caras queriam, acho que... Não sei. Talvez queriam mais de falar de tanque aqui no peru. Pronto. Todo mundo. Três. Dois. Um. Aêêêêêêê. Boa, valeu, galera. É nóis, mano. Valeu. 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 Valeu, pessoal. Valeu. É nóis, mano. Bate o H, bate o H Nossa, mano Caralho, velho A box fechou, mano Tá falando sério? Ai, rapaz Não precisa matar a exame, não, mata a exame Não precisa matar a exame, não, mata a exame Ah, ah Ah, ele já tá na casa no meu Ah, ele já cai Ah, ele já cai Ah, ele já cai Ah, tá bom Ah, tá bom aqui né vou pular logo fora e aí 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 eu tô sentindo o eu vou desligar eu tô sempre um passo à frente mano e o time legou sozinho e é do filho e aí holde aí ok no ó o o o o o o Vai o Freire de novo, vai o Freire de novo Amassado parceiro, amassado 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau.